Na sexta-feira, foi publicado um novo decreto com novas medidas de combate ao contágio pelo coronavírus, por conta do aumento de casos e lotação dos leitos. Foi proibida a circulação de pessoas nas vias públicas do município, das 22h às 5h da manhã. O funcionamento de bares e restaurantes e similares também devem seguir normas. Todos os clientes devem permanecer sentados. Foi proibida a colocação de mesas, bancos e cadeiras nas calçadas para evitar aglomeração de pessoas em pé nas vias. Tudo para a prevenção. Este estabelecimento seguiu as normas e orientou os clientes. Todos orientados assim na entrada, como dentro do restaurante, todos os meus funcionários, todos os nossos colaboradores estavam já orientando todos os clientes para que na circulação eles usassem máscara e higienizassem a mão todos os momentos que estivessem dentro do restaurante. E qual foi a reação do público ao vir no restaurante com essas novas regras, novos decretos? Olha, nós tivemos uma reação boa no nosso público. Eles aceitaram bem tranquilo, estão cientes da situação do momento e tivemos uma boa aceitação. Foi muito bacana. Também foi proibido o consumo de bebidas alcoólicas nas vias públicas e lotes baldios. No decreto, consta ainda que o acesso aos supermercados fica limitado a uma pessoa por família. Está proibida a circulação de crianças de 0 a 12 anos em todos os estabelecimentos comerciais. As normas de segurança são importantes e devem ser obedecidas para o bem de todos. Então, adaptando toda essa situação, fizemos a parte de 50% do restaurante para atender todos os clientes sentados, usando as máscaras, a sua devida circulação dentro da empresa, dentro do restaurante, tendo segurança na porta, sempre higienizando a mão dos nossos clientes quando chega e dando as boas-vindas ao cliente, atendendo eles bem, se todos tiveram uma aceitação boa. Durante o final de semana, os estabelecimentos seguiram o que pediu o decreto de sexta-feira. De acordo com a chefe da Vigilância Sanitária, Cirlei Wagner, o problema é que os moradores não seguiram o decreto. Muita movimentação nas praças, reuniões em família, a equipe recebeu inúmeras denúncias. O decreto continua vigente e quem desobedecer as medidas estabelecidas será penalizado. O decreto poderá ser alterado de acordo com os dados epidemiológicos.